Mas vocês estavam falando lá de ficar peladão, velho, no exército do negócio do alistamento e pá Ficar peladão no meio, na frente dos outros Véi, eu acho que já teve que ter comentado como é que eram os banhos lá, velho Pra gente tomar banho no quartel Mas eu tenho comentado algumas vezes com vocês Algumas pessoas, pelo menos, aí Lá no banheiro da Combate O banheiro dos chuveiros, ele era tipo... A parte dos chuveiros era um quadradão Aí nesse quadradão eram vários chuveiros Na parede, sabe? Tipo, dois em cada parede, mais ou menos Dois, três em cada parede, não lembro agora E abertão, sabe? Aí tomava todo mundo junto ali, velho E... como que funcionava? No começo não era Mas depois eles começaram a pirar e ficou assim, tá ligado? A gente fazia uma... Todo mundo ficava lá de cueca, de toalha E esperando lá numa fila gigante na entrada A gente tinha tipo 30 minutos pra 125 pessoas tomar banho 123... 135 pessoas tomar banho Mano, é cento e... é isso... eu acho que era Eu não lembro E era... sete chuveiros? Oito... Ah, uns oito chuveiros Mas eu só não me engano Uma não tava quebrada Tava sempre Mas a gente tomava banho nele mesmo assim, tá ligado? Porque... Tava só um buraco na parede, sabe? Tava sem água A gente tomava banho nele mesmo assim Porque, enfim O negócio era meio complexo O negócio era meio complexo Da entrada, ele circulava todo esse quadrado do banheiro até sair Aí ficava lá o... 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 plantão do dia E... Chegava o primeiro da filha e falava assim, ó Seguinte, entra lá Aí saiu no primeiro chuveiro Passava um minuto, ele apitava Você tinha que passar desse primeiro chuveiro para o segundo Junto com tudo que você tava carregando Só com outra cueca E toalha, sabonete Essas coisas e tal Aí você cata tudo rapidão nesse 1 minuto e passa pro próximo chuveiro O próximo da fila entra No primeiro, o primeiro vai pro segundo Passa mais um minuto O primeiro Do segundo vai pro terceiro Do segundo pra terceiro, enfim Vai passando, sai pro próximo E o tempo que você tem pra tomar banho É o tempo de você dar a volta Em todos esses chuveiros, a cada 1 minuto 30 segundos, eu não lembro quanto tempo que era Acho que era 30 segundos Porque não dava tempo de fazer nada E tu tinha que ser ninja E o que mais aconteceu nessa situação Era o sabonete caindo A tática pra você pegar o sabonete É não abaixa com o corpo inteiro Você só Flexiona as pernas Não abaixa a coluna Aí você Desce todo o corpo ao mesmo tempo Pronto, GG Deixa a dica aí pra vocês Se alguém for servir Ou for preso também E aí E aí E aí E aí E aí O que tem que fazer pra tomar banho é barril. Não, é 30 segundos em cada chuveiro, sabe? 30 segundos ele apita e você passa pro próximo chuveiro, entendeu? O que é isso? Mas o tio tá ligado quem que é, o De Paula. Ele tinha feito uma merda, que a gente tava tomando banho, ele fez alguma merda. Eu lembro o que ele fez, e tava o... O... Tenente tomando banho junto com a gente também, na mesma hora. Aí o... Aí ele fez uma merda. Aí o... O sargento, o tenente ficou pistola e falou assim, ô De Paula, vai. Cai aqui. Ele aqui? Aqui, tenente? Sim, aqui. Aí ele olha assim com uma cara de puto, cara. A gente olha pra trás, ele lá no meio do banheiro, um peladão, tanto que fica apagando flexão, cara. Isso aí acaba com a dignidade de qualquer um, véi. Isso não é uma coisa que a gente repara, eu... Na moral mesmo. Ih, perdeu o coitido. Perdeu. Qual das histórias que eu tava contando? A do... De Paula? Ah, é por causa que teve uma outra vez que a gente tava tomando banho. Eu tava lá até no meio ali. Aí a gente tava tomando banho e esse meu amigo, o De Paula, também tava tomando banho ao mesmo tempo que a gente. E junto com a gente lá, tava o tenente, também tomando banho. Aí o... Não lembro o que o De Paula fez, véi. Que ele fez alguma merda lá. Aí o tenente ficou pistola. Aí o tenente olha o De Paula. Porra, De Paula. Cagou o pau aí, guerreiro. Aí ele virou assim, De Paula. Cai. Aí o De Paula olhou com aquela cara de descrença. Ele falou assim, aqui, Tenente? Sim. Aqui. Aí uma cara, sabe aquela da dignidade se esvaindo? Aí ele vai lá e teve que pagar a fricção peladão no meio do banheiro lá. Enquanto os outros tomavam banho. Olha os jargões de militar, véi. Cagou o pau é quando você fez alguma merda. Acoxambrar é quando você tá fazendo as coisas... da moleza, tá ligado? Eu suponho que ele deve ter ficado olhando pro chão, né, véi? E aí 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 Voar é quando você tiver se fazer as paradas e você fica fazendo qualquer outra coisa Ou só passeando por aí de vez fazer as missões que tu tem que fazer Torar é você dormir Papirar é estudar E aí E aí E aí Você tá pensando muito nisso, ô porco Eu acho que isso é um desejo impertinente dentro de você, velho As pessoas estavam de costas tomando banho É isso E aí Caraca, é esse horário? É esse horário? Home Office no caso? Quem sabe, talvez Quem sabe, talvez ual mas É isso Veja aí ... . 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 Ah, droga. Eu acabei destruindo um que eu não queria ter destruído, e ele eu acuso pra dar damage boost, tá ligado? Aí cagou o rolê. É que nem um pro player, como o D. E o TheMessengerD, como é que você tá se saindo lá? Tem gente que fala que aquele jogo é difícil, eu acho que aquele jogo é muito fácil, velho. Eu não entendo porque o pessoal fala que o TheMessenger é difícil. Vamos lá, Bite. Aparece aí. Boa. Beat, né? Vou lá, ajuda esse amor pra ele, né? Ih, eu não tenho nada. Eu não tenho um de vida. Não! Verda, velho. Mano, eu não tenho que deixar ele, velho. Na moral. Eu vou jogar TheMessenger, mas acho que não gosto. Não vou gostar, é metroidvania. Mais ou menos. Mais ou menos. Eu costumo chamar ele um semi-metroidvania, tá ligado? O caso é que ele não foca nem um pouco nesse elemento de metroidvania. Uai, eu dei um double hit nele? Que viajessa. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Já conseguiu ir no início do jogo até a rainha do Zipin se morrer já? Tá bem tranquilo. Tá falando de colocar cinco votos? Tá falando de colocar cinco votos? Voto extra é um por pessoa? Tá bem explicitado ali. Nada. É só um por pessoa, não pode fazer mais do que um voto extra. Tá explicitado lá, velho. Tá explicitado lá, velho, na descrição. Se você ler, você saberia. No mais, eu só vou devolver o seu dinheiro e falar. Não, você não vai poder fazer. Entenda, antes de você pensar e fazer, eu já fiz uma régua que barra isso, cara. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Sim, 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 sim. Sim, 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 sim. Sim, sim, sim. Sim, 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 sim. Sim, sim, sim. Sim, sim, sim. Um dia eu jogo, me falta PC. Lembrei, eu fui na tela certa. Eu aposto que você vai adorar. Aliás, eu só fiz mútuo e o Master só a mesma pessoa. Você viu a análise do... Análise não, o vídeo do... Tropia. The Messenger. O... O quê? O quê? Eu não fiz isso, não sei. Eu não fiz isso, não sei. Então... Vai ser dublando, eu só fiz mútuo. Porra. A çaí. Vai ser dublando. O que? Bate porra. No meu fim, não sei. É sério. Vem, não sei. Pou, foi? Não importa quanto tempo passa, eu nunca vou me acostumar a trocar arma nisso aqui. Pula num buraco, olha tá. Gostei como você tá falando de HP. Positivo, sei lá, os cambacos lá. Oh caramba. E aí, calção E aí 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 É pra ser barato Vai acessar o Facebook Talvez use um Word ali Ou um Excel, sabe? Quer dizer, ele tenta, né? Se até o meu PC tenta rodar o Chrome Imagina um positivo Eu preciso de 32 GB de RAM, velho Pra rodar Chrome Porque meu irmão É uma aquela merda com som do PC, velho Olha o byte aqui Vou pensar quanto Não tô na praia, yay Não, pode vir no Catfish também, né? É um país da Europa Ainda tem o Catfish Ele tá botando na praia Pô, velho, esse não Mas que piranha, velho Tá tudo em viagem Tá, foi tudo errado isso aqui Maior que tem pra janta Vida que segue Nossa, me dá um Corsa rebaixado Pra eu ouvir músicas de... Oh, velho, meu pai Meu pai, ele conseguiu comprar um Celta por 500 conto O poder de barganha do meu pai Tá em outro nível, velho Celta não Não, um Palio Não sei da onde desenrolou isso aí, velho E o carro tá inteiro até, velho Tintor original Só tá com o cheiro de mofado, tá ligado? Nossa, você erra isso Aí não, velho Tintor original Tintor original e aí o teu pai é foda o mundo que eu dei aquele carro pelo que meu pai me disse o carro ele tava abandonado te ligado ele não dava para nada aí como isso eu tava aqui no se desligado o carro venderam por 500 conto meu pai e aí e aí eu vou tomar praia e o carro roubado nunca descarte a opção do que o carro roubado aí o único biótipo que tinha no carro aqui no lugar do escapamento tinha uma antena de televisão tá ligado mas ele não pode enrolar o outro escapamento mais e a paz poder jogo mas se puder jogo é e aí e aí e aí Eu vou ter levado o dano ali, só não poder destruir e carregar o tiro, beleza. No exército estou tomando banho. Não, não, não. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Caraca Caraca A fase estava tão ruim que eu consegui ficar negativo nela E aí 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 Você é progrediço? O que voltou pra mim? Não sei nem dizer nada. Mas porquê o que veio progredir de constrangimento do meu exército. E cara que ficou ruim a gente não dá outras cenas aí, véi. Umas cenas meio fetichiosas, tá ligado? Tudo na praia! Só que eu vim a gente dar um tipo de cena pro máximo do exército. Música 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 Esse aqui é a certeza que é pb, sabe como é que eu sei que é a certeza que é pb? Porque os papos estão tão estranhos, velho. Mas você vai com o tempo. Sobe, meu filho. O que é que eu caí, né? O pulo não foi. O pulo não foi. Vamos lá. Vamos ver se ele vai dar merda isso aqui Pode pegar bem Tá cheio, não foi, beleza Por favor, solta o pardito tiro Dá até de expirir mais um pouquinho pra ficar safe Verdade né, o Sanofa Best não dá pra saber se eu tô bom ou não Porque eu ainda consigo descer por causa de ser o Bitbyte Ah, o que eu tô fazendo? É, daqui a pouco tá lá o Pig Como fazer vacina do coronga vírus Lá no Google É, daqui a pouco Ah, é porque você tem que fazer junto né, aí eu soube fundo Eu tirei isso aí Mas já que o Bitbyte só aparece nas três primeiras E o Bit nas três últimas Acho que é isso né, essa retorna Aí, pelo menos dá pra juntar as três e três, tá ligado? Pra poder ficar... Enfim, tirar uma média Melhor Ah, você faz o Bitbyte aí É intuito, cara Desde que eu comecei Mas tá difícil Ou eu insisto em fazer merda Por que que eu tô tendo um triângulo, velho? Eu tô na minha cabeça que eu tenho que usar com triângulo Eu tô na minha cabeça Caralho Por que que eu tô fazendo isso? Eu acabei que você estava querendo, então Não Cadê essa boca aqui? Você vai ficar afetado, velho Você vai ficar afetado, velho E as pessoas que eu tô com a foto Que poderiam se enfrentar E lá? Cara, eu fui tentar fazer subsplit Eu não sei fazer subsplit Mas o subsplit não vai separar também o... Cada segmento? Você conseguir do cada segmento do subsplit? Caduza versus Lobão Lendário Meu Deus Eu não sei se você tem que fazer subsplit Não sei se vocês vão veriques Então, eu só queria Visualmente pra poder dar mais... Ter a melhor ideia do pace que eu tô, né? Infelizmente, fica meio difícil saber Mas eu coloquei porque eu queria saber Como é que tá a minha... No... Progresso individual, sabe? Por isso que eu não deixei tudo junto ainda Se não tivesse morrido em um idiota no começo Não sei se você tem que fazer subsplit Não! 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 Ah! Não é assim, ele! Não! Eu vou trabalhar Como que eu perdi? O Sabre? O Racer? Eu vi o Sabre de novo O que está acontecendo? Eu não brincava ao zero Estava tudo certo, mas tudo errado E aí Confia que eu consigo, confia, velho Tá, já foi isso Eu vou tentar mais E aí Ah, por que isso aqui existe? Ah, por que isso aqui existe? Ah, por que isso aqui existe? Nice! 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 Cara, que coisa mais triste que foi essa fight, véi. Nossa senhora, que coisa mais triste assim nessas fights, véi. Meu irmão... E aí 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 O que eu acho meio zoado do Hyper Charge é que é muito demorado, cara, pra poder conseguir encher isso aí, véi. E aí É o que eu tô na dúvida se compensou mesmo fazer isso no Tiger, tá ligado? E aí 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 Dormiu cedo ou dormiu tarde e quase não deu tempo, não dormiu direito. Não entendo bem como é, essa live já diz tudo, porque eu to fazendo ela, é, de fato. Mas as vezes que eu fiz ele, não foi tudo, eu acho, não foi, é, foi, ah, porra, meu filho. Ainda não encheu. Vou ter que encher aqui no dopper mesmo. Eu dei dois tiros ou eu dei um só? Eu dei um só. Eu dei um não. Eu dei um só. Eu dei um só. Eu não tô entendendo porra nenhuma, mas beleza. Meu sábio não saiu. E aí, Almeida, como é que vai a amizade? Eu não entendi nada do que aconteceu ali, mas beleza. Aí, uma das estratégias que eu tava tentando com ele, era de acertar o primeiro tiro, no segundo tiro levar um damage boost e acertar ele por trás, igual faz com o Sigma, sabe? E tava funcionando. Eu não prometi nada. Opa, X3 eu não prometi nunca. X3 é só desgraça, véi. Valeu, que do GL, velho. Eu percebo isso aqui. Não presta, não. Já tá todo cargado mesmo? Aquela filosofia antiga de... O que é um peido pra quem já tá todo cargado, não é mesmo? Cara, essa hora tá muito triste, velho. O que é um peido pra quem já tá todo caro? E aí, vamos lá. Vamos lá. O que é quem já tá todo caro? Sabe, vamos ver se acerto aqui, velho, porque eu hippiei a última run aqui, velho. Tchau, tchau, tchau. Beleza. Oh, velho, se o cara não tivesse escudo, até a gente peitava, velho. Como nem tudo são rosas, a gente dá nossos pulos, velho. Covarde é o Sigma que tira o Transformer, vira o Optimus Prime do nada e começa a atacar a gente, velho. Ou isso que é sacanagem. Valeu pelo GG, terminamos uma run hoje, velho. Conseguimos, terminamos uma run, velho. Eu acho que eu vou chorar, terminamos uma run, velho. Caraca, até o Jaca spawnou, velho. E aí, Jaca? Valeu pelo GG, pessoal. Ou pelo GG. Ei, baoli. Tá, agora pelo menos eu posso ter um PB. Foi um PB nem merda? Foi um PB nem merda, mas... Pelo menos eu posso dizer que eu tenho um PB agora, de X3. Agora eu só vou um X3 daqui, sei lá, completo. Cara, o pior que tá triste...